Vamos fazer um mega dungeon galera, aquelas labirintos gigantes de benômen, ou talvez não, talvez ele faça um menorzinho, mas a emoção vai ser de qualquer forma, porque a gente vai usar a técnica lá do período do pré-histórico, vamos, o de ODID original Dungeons & Dragons, na nossa série para os 50 anos de aniversário né, do Dungeons, então bora lá. Cadê, vamos ligar aqui o, olha aqui, isso aqui é a minha caixa de aniversário de Dungeons & Dragons, como vocês já viram pessoal que acompanha nossas lives, isso aqui são os livros originais do Dungeons, eles só mudaram o mesmo desenho da capa, dentro a parada ainda é antiga, e aí você deve estar se perguntando né, mas pera aí cara, isso aí é primitivo pra caramba, será que funciona? Claro que vocês, esses caras criaram o Mega Dungeon galera, o Gary Gaga, se vocês verem os mapas dele, é um negócio de louco, eu vou botar os links na descrição pra vocês terem uma olhada, são assim 3, 4 páginas, 4, tudo junto ali, formando uns quadradinhos com 194, é um negócio assim alucinado, e aí vocês perguntam, pô mas pera aí, mas jogar isso pode ser divertido? Claro que vai ser divertido se você fizer dinamicamente, e aí é isso que a gente vai entrar agora nessas explicações, vamos lá, o pedaço número 1 pra deixar um Dungeon bem bacana é saber o que você vai querer ter nesse tal desse labirinto aí, e um labirinto antigo, ele tinha uma coisa além de tudo, e não é nem tesouro infelizmente pros jogadores, mas também não é monstro, infelizmente para os jogadores, mas a infelicidade volta, o que vai mais ter em labirintos antigos são armadilhas e quebra-cabeças, Agora vamos lá, mostro aqui pra vocês, o livro do Dungeons & Dragons original mesmo, primeirão, que é esse aqui, ele tinha aqui dentro, né, umas explicações pro labirinto, e ele começava com isso aqui, ó, que é um exemplo de um labirinto simples, este exemplo de labirinto, como vocês podem ver, já começa tendo vários túneis, complicado pra caramba, altas passagens, a gente nota aqui o Szinho da passagem secreta, né, que mostra onde é que tá uma passagem secreta, E a gente percebe a numeração dizendo que as escadas sobem e descem, é tudo uma bagunça, agora, a característica principal desse labirinto é que ele tentava demonstrar, de uma forma concisa, os diferentes tipos de confusões e armadilhas que você pode botar no labirinto, mas tem um detalhe aí, especialmente pro mundo modernoso, Naquela época não tinha negócio de virtual game, de jogar online, de usar o Roll20, né, o Roll20 ali, e aí o que que significa? Significa que a galera realmente não conseguia ver nada, nem maquete tinha muito assim pra labirinto, em geral era tudo na cabeça, e o mestre descrevia, ó, vocês tão vendo? Um corredor, uns 10 metros, os jogadores iam lá, mapeando, era muito comum você definir quem ia ser o mapeador, o cara que faz os mapas do labirinto, a pessoa que define as ações do grupo, Essas definições são importantes pra que esse jogo seja dinâmico, que isso eu vou falar um pouquinho depois, vamos continuar nesse pedaço aqui do labirinto, Então o labirinto não era visto pelos jogadores assim, na lata, eles tinham que ir desenhando, e essa parte de você mesmo desenhar, tentar imaginar o labirinto, era parte da diversão, Ela é bem mais difícil de fazer em jogo online, em jogo ao vivo, eu aconselho a vocês, não usem mapas prontos assim na lata não, deixa a galera imaginar um pouco, Só vai botando, se for possível, os mapas na frente da galera, quando eles já conhecerem o terreno mesmo, você vai ver que os jogadores vão ficar com aquela cara de fascínio muito maior, Do que se você já vai revelando tudo ali na lata, e agora vamos pro outro ponto, como é que é que a gente vai botar essas armadilhas aí no labirinto, aí eu vou mostrar o labirintozinho de novo, Nesse labirintozinho aqui, a gente tem a entrada do labirinto, e detalhe, não é só uma, tem várias possíveis entradas, Isso é uma das primeiras características de qualquer mega dungeon, ele tem que ter várias entradas, e cada entrada leva em geral pra alguma região, Onde vai ter coisas diferentes, talvez esse aqui seja o território dos coboldos, por isso que é tudo pequenininho, cheio de passagem secreto, Talvez aqui seja o resultado, um pedaço assim de um grande bandido, que tem seu quarto aqui com um tesouro escondido, Talvez aqui no sul, uma parada mais labirintesca, onde os muros se movem, você tem um minotauro, etc... O porquê que todos esses monstros vão pra lá, misturados, isso é parte da diversão de mestre, você criar um motivo pra isso... Agora, honestamente, se você tá jogando bem old school mesmo, não precisa nem ter muita lógica não, Agora, o que tem que ter lógica é como essas criaturas que estão lá interagem entre si, porquê que é... Quando acontecem as coisas, porquê que elas estão lá e vão fazer o que umas com as outras, então... Um exemplo muito bom é o chamado Fortaleza na Fronteira, né, o Keep on the Borderlands, uma aventura clássica de Dungeons & Dragons, Todo mundo já ouviu falar, e nela você tem o chamado das Cavernas do Caos, Tem uma estrutura longa, de vários túneis, com vários quartos, Só que os quartos são distribuídos por diferentes tribos, você tem a tribo de Cobalt, tribo de Goblin, tribo de Orc... E uma das formas de vencer esse labirinto é justamente não sair limando todo mundo, até porque é muito difícil, E sim você fazer a aliança, colocar uma tribo contra outra, ou tentar escondidamente fazer ali intrigas para que eles comecem a brigar entre si, Ou seja, você bota o labirinto para se enfrentar, no Mega Dungeon isso é uma das coisas que você vai colocar para fazer lá os jogadores, Você pode colocar muitas outras coisas para serem feitas, agora olha só... Quando você vai encher o teu Mega Dungeon, você vai também, naquela época, colocar os tesouros meio que espalhados para lá e para cá, E eles aconselhavam botar meio na sorte, como é que você ia colocar isso, então... Você tinha uma chance de um tesouro, isso aqui é uma tabela de tesouro, que era para além da tabela normal de tesouro, Ela era só para encher os quartos do labirinto, Em geral, o mestre ia fazer um labirinto assim, você desenhava um labirinto grandão, E aí você botava talvez aqueles pontos que você acha que vão ser fundamentais para a sua história, Ah, aqui vai ter um objeto que eu quero que eles tenham que procurar por causa da história do jogo, Aqui vai ser um grande monstro chefe do labirinto todo, E aqui nesse pedaço aqui vai ser uma armadilha especial, E eles vão ter mais informação sobre. E o resto do labirinto até você, como mestre, ia encher na sorte de pegar um dado de seis lados assim, Jogar ele, e uma boa chance para armadilha, ou para monstro, ou para tesouro, E em geral, quanto mais perigo no quarto, maior a chance de já ter algum tesouro lá, E a chance de ter um tesouro que não seja guardado por nada, era muito pequena. Isso era uma forma de você ir enchendo o quarto assim, meio que aleatoriamente, Essa coisa do randomicismo era muito forte naquele período. Quando você encher um lugar assim, você vai encher de monstros também, E na hora que você começa a encher de monstros, Aparece uma das características típicas de escola velha de jogar RPG, Que é o fato de que você vai ter umas tabelas de monstros, Que não são balanceadas, olha isso aqui. Isso aqui é a tabela de qual é a profundidade do labirinto, E a tabela de monstros que você vai usar. Ou seja, você vai ver a galera no primeiro andar do labirinto, Você rola um de seis, se sair cinco ou seis até, Você vai jogar na tabela quatro para ver que tipo de monstro, E vamos ver o que tem na tabela quatro. Galera, a gente acabou de entrar no labirinto, E já tem Ogro, já tem Wraith, já tem um Vivo High Priest. Ei, o grupo vai para o saco, talvez. Mas se eles forem espertos, perceberem o perigo e fugirem, não. Isso de não ter encontro balanceado para o level do grupo, Isso era normalzíssimo naquela época, ok? A ideia é os jogadores tentarem vencer na base da inteligência dos desafios, E com isso você nunca balanceia encontro. Não tem dessa. Os jogadores tem que se virar com o que eles têm. O balanço vem de você ser como mestre justo no jogo, E o que significa ser justo? Significa que você vai telegrafar os perigos mortais. Porque obviamente a gente quer se divertir. Qual é a graça de você dizer, Ô galera, vocês foram surpresos, o dragão... Todo mundo morreu. Não. Você vai avisar, galera. Vocês estão sentindo o cheiro do povo. Vocês estão vendo aquele bolotosão, aquele toleto gigante ali, meu irmão. Não foi uma vaca que fez isso aqui. Tem até o braço de um Goblin saindo da parada. Não. Já sabe, cara. Deve ter um dragão aqui, ele deve estar perto. Vocês estão sentindo calor. Então os jogadores vão sentir o medo e vão sentir que o perigo é grande. E obviamente eles vão pensar, ei, peraí, vamos nos esconder. Vamos para outro lugar. Telegrafar o perigo é um conceito no RPG antigo. Ok. Agora, o perigo grande tem que ter também uma recompensa grande. Então vai que os jogadores, aquele jogador que é ladrão, ainda vai sorrateiro, milagrosamente, consegue não ser pego pelo dragão e pega o tesouro todo. Ele ganha o XP do tesouro. Porque na época era assim, o tesouro, a recompensa, o perigo. Se ele for recompensado, essa recompensa ganha e vira XP. E aí, level up. Então essa é a grande alegria nesse período. Mas agora vamos voltar para aquele pedaço onde a gente falou como é que faz para essa exploração ser rápida. Pois é, o segredo é você, primeiro, descrever relativamente claro para os jogadores o que eles estão vendo. Você não precisa ficar no detalhe demais. De vez em quando ajude no mapa, se for o caso. E você também vai colocar os jogadores para eles mesmos se dividirem de uma maneira muito clara. Você vai pedir para eles, olha, eu quero que tenha um grupo de cinco pessoas a seis. Uma pessoa vai dizer o que é que o grupo vai fazer num dado turno. Turno? O que você está falando lá do apoio? Pois é, vamos lá. Mais um conceito dos RPGs antigos é a ideia de que você tem os turnos. Os RPGs antigos, e muito para minha alegria, os Retroclones e o próprio Old Dragon e por aí, eles trouxeram isso de volta. Eles tinham conceitos claros para você jogar em um labirinto. Então você tinha a ideia do turno, que seriam dez minutos. Ou seja, uma hora tem seis turnos. Em cada turno os jogadores podem avançar o movimento deles lá com o grupo. Então, é assumido que eles estão mapeando e por isso eles estão andando relativamente lento. E quando eles já exploraram uma área, eles podem passar essa mesma área em um turno a cinco vezes o movimento normal. Ou seja, tudo que você já explorou, você pode voltar muito mais rápido. E o sexto turno é sempre para descanso. Os jogadores estão lá para parar, tem que comer alguma coisa, fazer uma pausa, ir num cantinho ali do labirinto para fazer o que o dragão já fez antes e por aí vai. Então, com esse tipo de lógica, você tem uma estrutura muito clara para exploração. Avança, olha, observa, talvez um combate. Quando um combate acontecia, era assumido que a não ser que ele durasse muito tempo, ele durava exatamente um turno que era perdido no combate. Então os jogadores iam decidir quem era a pessoa que ia falar para o mestre o que é que eles fazem num dado turno. Todo mundo decidia, ó, eu vou procurar armadilha, você fica de guarda. O grupo conversava rapidinho entre si e uma pessoa falava Mestre, vai ser isso aqui que a gente vai fazer. Tac, 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 tac. E aí o mestre vai, ou a mestre, e diz os resultados dessas ações. Beleza, vocês acharam armadilha? Não. Acharam uma passagem secreta? Tudo bem. Ah, você foi olhar o que tinha lá no chão, essas frestas, não sei o quê. Você observou isso? Fez isso? Tá, tá, tá. O mestre dava os resultados, bola para frente. Esse era o segredo para a velocidade nessa exploração. Os jogadores dizem o resultado, a gente avança, o labirinto continua sendo explorado. Quando os jogadores percebiam que estavam fracos demais, pouca energia e tal, era assumido que eles iam pegar o caminho mais rápido, obviamente, e ir embora do labirinto. Uma outra coisa que era comum de se fazer naquela época eram chamadas rolagens de encontros randômicos. Se bem que isso era uma ferramenta para a galera não ficar enrolando no mesmo lugar. Então você como mestre podia utilizar ela ao seu gosto um pouco. O aconselhado era que a cada dois turnos você jogasse um dado de seis lados, e se saiu um no dado, algum tipo de encontro ou perigo aconteceu. Felizmente para a gente agora, 50 anos depois que esse jogo foi criado, as tabelas que lidam com esses tipos de eventos e encontros ficaram muito melhores. Antigamente era muito comum ser só monstro mesmo, talvez uma armadilha no meio dos possíveis encontros. Hoje em dia a gente tem coisas maravilhosas como DCC, e outros retroclones que tem umas tabelas mais complexas, mais interessantes, onde por exemplo uma tocha pode ser apagada por causa de uma alufada de vento, ou os jogadores acham uma pista, ou encontram alguém, sabe? Coisas que não são só perigo necessariamente, são algum evento que move a história, move a aventura. Então eu aconselho a vocês irem atrás dessas tabelas ou criarem as suas próprias tabelas. Mas ó, não enrola demais criando tabela gigante não. Faça uma tabela que dê o sabor do teu labirinto. Então se o tema é uma coisa meio egípcia, ou bota um gato ali escondido, bota um hieroglifo que eles acham nas paredes, esse tipo de coisa. E passa com que os seus jogadores se sintam lá dentro mesmo, através até das próprias tabelas. Claro, quanto mais profundo, mais perigoso tem que ficar, ou pelo menos, mais especiais os encontros. Então de repente tem efeitos mágicos, vozes, etc. Espera, bora ver qual é o próximo e último passo pra gente explorar os labirintes. O próximo e último passo é voltar do labirinto com os tesouros. Quando os jogadores descem num HD, se acha baú e não sei o que lá, você não pode esquecer. A gente quer o desafio de você conseguir sair de lá com tudo isso. Então os jogadores vão ter ou um carrinho de mão, ou eles vão ter gente que carrega dinheiro pra eles, era muito comum ter carregadores. Ou eles vão ter que se virar e escolher o que é mais valioso e o que não é. Será que isso aqui é um item mágico? Será que nem vale a pena? A gente tem sacola o suficiente, etc. Esse tipo de planejamento logístico era uma parte da diversão naquela época. Se o teu grupo não curte isso, você pode usar um sistema mais simples, como por exemplo o do Mouse Rita, que simplesmente define que qualquer personagem é capaz de carregar 10 itens, um desses itens sendo, por exemplo, um saco com ouro. Então você define, ó, cabe até 400 moedas de ouro dentro de um saco, ou melhor, 400 moedas. A galera achou platina, pronto. Eu troquei o meu saco por um saco de platina e já tenho meus 10 itens, porque os outros são três, a armadura, uma espada, etc, etc. Tem várias maneiras de lidar com isso se você não quiser ser a galera da contabilidade ali, fazendo tudo bonitinho. Gente, isso mostra o labirinto. Quando o pessoal sai do labirinto, você pode querer também fazer uma aventura fora, até pra voltar pra cidade e não deixar eles tão em paz assim. Mas essa parte da aventura a gente vai abordar no nosso próximo vídeo.